E por falar em Festival de Inverno, ontem em Petrópolis a grande atração do Festival do Sesc foi a Ópera do Malandro. O espetáculo comemora os 70 anos de Chico Buarque. São horas de preparação para montar tudo e ensaiar o elenco. O repórter Carlos Miranda e também o cinegrafista Marcelo Santos foram conferir de perto os bastidores desta grande produção apresentada no Teatro Sesc Quintandinhas. Veja aqui. Um espetáculo grandioso. São mais de 7 toneladas de equipamento, trabalho que envolve 80 pessoas. A preparação começa 3 horas antes das cortinas se abrirem. Nós vamos invadir aqui o camarim para mostrar essa preparação. Já dá para notar aqui que eles estão bem adiantados já na maquiagem e tudo. E ali no canto está o Fábio, que faz o papel da Terezinha, que está fazendo ali os últimos retoques da maquiagem. Fábio, é muito trabalho antes de subir o palco, né? É muito trabalho, muito trabalho. A gente tem que apagar a sobrancelha, colar cílios, um bando de coisa de mulher, né? A maquiagem dos personagens impressiona. Muitos elementos formaram essa maquiagem. A maquiagem do cinema mudo, o inspecionismo alemão, enfim. Uma maquiagem que tem uma característica bastante pesada, mas é para formatar máscaras, para imprimir bem essa distância público-plateia. Olha, falta exatamente uma hora para o início do espetáculo. O teatro que tandinha está vazio, por enquanto, mas do lado de cá, a gente já pode observar aqui a maior correria, todo mundo acertando os últimos detalhes aqui para começar a ópera do malandro. E quem vai contar um pouquinho desse cenário para a gente é a Andréia, que é produtora do espetáculo. Andréia, qual foi a ideia que vocês tiveram aqui nesse espetáculo, que é vertical, né? É diferente. Isso, o João Falcão pediu para a Aurora dos Campos, que é a nossa cenógrafa, elaborar um cenário onde ele pudesse usar o plano vertical, além do espaço cênico. A ópera do malandro é a história de um contrabandista que se casa em segredo com a filha de um poderoso dono de bordéis da Lapa dos anos 40. Bom, e aqui atrás do palco eu estou com o Moisés Marques, que faz o Max, que se casa com a Terezinha na história. Conta um pouquinho desse seu personagem para a gente. O Max é um bom vivã, né? Bem-humorado, contrabandista, gosta de viver a vida intensamente. No meio desse desejo todo, ele é inconsequente. No palco, muita música e um desempenho do elenco que certamente surpreendeu o público. É o Festival de Inverno aquecendo essas temperaturas baixas aí da região serrana. Ninguém pode perder essas atrações. Música Música Legenda Adriana Zanotto